Olá, querida família! Olá, queridos bebês! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Professora Thais aqui para mais uma sugestão de atividade, de interação, desenvolver as habilidades necessárias dos nossos bebês enquanto não voltamos para a escola, lembrando que o nosso retorno agora está bem próximo, mas enquanto isso, vamos trabalhando, desenvolvendo, então, interagindo através das brincadeiras, através dessas propostas aqui sugeridas por nós, professores, para não deixarmos as nossas crianças ficarem atrasadas aí em algumas partes do desenvolvimento que são importantes agora, elas estarem já realizando, já aprendendo, participando, socializando tudo isso ao redor, tá certo? Então, vocês são muito importantes. E o nosso campo de experiência, então, hoje é o eu, o outro e o nós. Vamos trabalhar, então, essa interação, a cantiga de roda, que faz parte aí do nosso folclore. Esse mês de agosto a gente intensifica essas atividades do folclore e as cantigas de roda, ela se faz muito presente na educação infantil, é muito utilizada, é uma maneira divertida, lúdica e gostosa de se trabalhar tanto com os bebês quanto com as crianças. A musicalização é muito importante nesse desenvolvimento, nesse trabalho, né? E assim fica mais divertido para o bebê e para as crianças. E através dessa cantiga que a gente vai fazer agora, que eu vou propor para vocês, a gente vai trabalhar toda a coordenação motora ampla, todo o corpinho da criança, do seu bebê, junto com esse adulto, mostrando para elas, para esse bebê, as possibilidades com o movimento do corpo que a gente pode realizar, estimulando ela aí a esse bebê que está aprendendo a andar, esse bebê que já começou a dar os primeiros passinhos, ou até mesmo com os bebezinhos de colo, porque é possível sim fazermos essa atividade com os bebezinhos que ainda não andam, que somente em gatinho, tá? Seja corporalmente falando como cantar essa cantiga, apresentar, fazer movimentos, estimular a percepção visomotora dela também, é muito importante, e trabalhar assim toda a expressão musical dos nossos bebês. A cantiga é bem simples, tá? Bem fácil, todo mundo conhece, por isso que eu escolhi, mas se vocês conhecerem outra cantiga de roda, também pode utilizar aí com o seu bebê, talvez já tenha uma que você já está acostumado a fazer com eles, né? E ele goste, então você pode dar continuidade, ou apresentar mais uma aí para ele, para que ele conheça essa cantiga que faz parte do nosso folclore. Então, é a cantiga do caranguejo não é peixe, todo mundo conhece, né? Então, eu vou passar uma vez aqui, vou deixar também no slide do vídeo a letra, no YouTube existem muitas cantigas dessa, né? Existem várias gravações, vocês podem também estar colocando. Lembrando que quando você canta, né? Você utiliza da sua voz, de toda essa movimentação da boca, isso estimula muito as percepções auditivas, visuais do bebê, que são importantes serem trabalhadas aí, estimuladas nessa fase, tá certo? Então, eu vou ficar em pé aqui. Através dessa cantiga, a gente trabalha toda a linguagem corporal do bebê e a expressão musical através do corpo, mostrando a ela, então, toda a lateralidade que ela pode utilizar, o movimento do corpo nesse espaço e a interação entre a criança e o adulto. Então, você pode pegar em pé ela, segurar nas mãozinhas ou no bracinho, ou pode carregá-la e brincar de roda, cantando a cantiga ou simplesmente colocando pra tocar, tá? Eu vou fazer aqui com a minha boneca, você pode segurar o seu bebê assim também, que é uma possibilidade e começar a cantar. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, 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 ora pé, pé, pé. Ora roda, 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 caranguejo peixe é. Então, toda essa movimentação do corpo é muito importante pra que o bebê perceba, então, as possibilidades de movimento durante a cantiga, certo? A palma, os pés, vocês procuram movimentar, apontar, tocar nessas partes do corpo, o girar o corpinho dela ou o seu corpo quando você está com o seu bebê no colo, ou simplesmente pra aquela criança que já está andando, você fazer aí, então, com a mãozinha. Pode combinar da mamãe fazer somente ela com o bebê, depois convida o irmão, pode convidar o papai, convidar outros adultos ou outras crianças para participar dessa brincadeira de roda. Fazendo, então, uma grande interação, uma grande brincadeira, sempre comemorando, estimulando, né? Ou pode fazer simplesmente sozinhos, pra que a criança trabalhe a coordenação motora ampla. Toda essa noção de lateralidade dela ao se virar sozinha, né? A hora que pede na musiquinha pra virar o corpo. E, assim, brincar de infinitas formas que a música aí sugere, propõe, e que vocês, às vezes, já estão acostumados a fazer, a brincar. Mas é sempre assim, não deixar de realizar essas atividades, estimular o seu bebê, pra que ele fique esperto, pra que ele interaja, pra que ele conheça parte da nossa cultura, né? Através da cantiga, de roda. E isso vai estar, então, contribuindo muito no desenvolvimento deles, tá certo? É uma cantiga simples, que todo mundo conhece, que pode ser feita a qualquer hora, tanto até pra acalmar esse bebê, né? Às vezes, você tá num momento aí que você não sabe o que fazer, faz a brincadeira de roda com ele, quem sabe ele fica mais calmo, e assim você vai conseguindo fazer aquilo que você quer que ele faça, ou que você precise fazer naquele momento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, e realize aí em casa com seus bebês e suas crianças. Até uma próxima, famílias!